O motim começou por volta das duas da tarde deste domingo. Cerca de 60 adolescentes iniciaram o tumulto em protesto à rigidez do tratamento disciplinar na unidade, que está com capacidade máxima de 96 internos. Um grupo de menores tomou o pátio, improvisando armas com pedaços de ferro de cadeiras e outros móveis. A PM foi chamada e cercou o prédio para evitar uma fuga em massa. Quatro funcionários foram feitos reféns. Dois deles sofreram agressões e ficaram levemente feridos. Uma equipe de contenção da unidade conseguiu convencer os jovens a se entregar.